O IT, conta digital do Itaú, oferta a seus clientes um cartão de crédito sem anuidade e com benefícios exclusivos. Mas será que vale a pena solicitar? A prova fácil? Qual o limite inicial? Saiba tudo nos próximos minutos. O IT foi criado pelo Itaú para concorrer no mercado de bancos digitais. Entretanto, qualquer pessoa pode solicitar o cartão. Caso você não tenha interesse em abrir uma conta IT, basta acessar o site do Itaú Cartões, escolher a opção Cartão IT e preencher os seus dados. Se você já tiver uma conta no IT, é preciso abrir o app, procurar a opção Cartão de Crédito IT e depois tocar em Pedir Cartão. A análise de crédito pode levar de 1 a 6 dias e após este prazo, você terá resposta no seu e-mail. É importante ressaltar que a aprovação pode ser mais fácil para quem já movimenta a conta IT com frequência, pois o banco já terá um histórico financeiro do usuário. O limite inicial depende da análise que é feita pela fintech. Quem possui um alto score e uma boa relação com outras instituições financeiras pode ter acesso a altos limites. O IT tem aprovado um número muito grande de pessoas nos últimos meses e por isso, a dificuldade de aprovação é considerada média. Após ser aprovado, o cartão pode levar até 15 dias para chegar até você. Porém, você já pode fazer compras mesmo antes do cartão ser entregue, através do recurso de cartão virtual. O cartão IT é totalmente livre de anuidade e o interessante é que os clientes possuem acesso a uma central de benefícios, onde são listados descontos e promoções especiais. Dá pra conseguir descontos e dinheiro de volta em lojas como Centauro, Netshoes, Xbox, Renner, Marisa e várias outras. Além disso, o IT Card também participa do programa VED Visa e você pode obter ainda mais descontos e benefícios. Pelo app IT, você acompanha seus gastos, pode solicitar cartões adicionais gratuitamente, efetuar o bloqueio temporário, pedir mais limite, gerar cartões virtuais e mais. Pontos Positivos Apesar de não ter anuidade, o cartão não possui um programa de pontos, o que pode afastar algumas pessoas. Além disso, em caso de atraso, os juros rotativos são altos, podendo chegar a 14,90% ao mês. Apesar de ser emitido na bandeira Visa Platinum, o cartão não oferta os benefícios característicos dessa categoria, como os de garantia estendida original, Visa Concierge, proteção de preço, seguro proteção de compra e outros. Por fim, a nota do IT no Reclame Aqui é de 8.5, considerada boa. As principais reclamações são problemas na finalização da compra, dificuldade de obter estorno e propaganda enganosa. Mas pra concluir, será que o cartão IT vale a pena? O cartão é interessante para quem busca simplicidade no dia a dia e precisa de um cartão sem anuidade e com fácil aprovação. Se esse for o seu caso, o cartão IT pode sim valer a pena. Para saber mais sobre o cartão IT, acesse o nosso site pelo link na descrição. Esperamos que você tenha gostado, se inscreva neste canal para mais vídeos e até a próxima.